Com quem será? Com quem será? Com quem será que a Tia Maica vai casar? E aí, gente linda! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de sábado aqui que a gente sempre analisa algum tema que vocês sugerem por aí. Antes que vocês perguntem, Maica, cadê a Foquinha? Ela mandou um representante, tá aqui o Tinder, vou explicar. A Foquinha viajou dos Estados Unidos pra entrevistar nada mais, nada menos que Zeck Efron. A gente ia gravar um vídeo junto hoje, mas, meu Deus, gente, aconteceu tanta coisa. Em resumindo, ela passou aqui em casa pra deixar o Kinder, porque ele vai ficar aqui comigo, né? Vai ficar com a Tia Maica, né, meu amor? Passou aqui pra deixar ele gravar um recadinho, tá aqui, ó. Explica por que você não tá no vídeo de hoje. Ai, gente, minha vida é uma grande zica. Hoje estou indo viajar, entendeu? Vou ficar fora até domingo. E aí, vim aqui gravar antes de viajar. O que aconteceu? Meu carro parou no meio da rua e o guincho está vindo. E como se não bastasse, eu esqueci o documento do meu carro em casa. Então, enquanto o guincho vem, eu vou buscar o documento. Maravilhosa. E eu vou gravar o vídeo sozinho. Sozinho com o Kinder. Então é por isso, com o Kinder, porque o Kinder vai ficar aqui em casa, enquanto a mamãe viaja, né, Kinder? Tchau, meu amor. Eu te amo tanto. Arrasou! Cuida bem dele. Então é isso, tá explicado, porque não tem foquinha no vídeo de hoje, tá bom? Ai, que jantoso. Tchau, tchau, tchau. Com foquinha sem foquinha, a gente tem que analisar alguma coisa e o canal tem que continuar, né? O tema de hoje é casamentos. A gente tinha separado alguns casamentos pra comentar aqui com vocês que aconteceram algumas coisas estranhas, engraçadas, megalomaníacas, não sei. Porque casamento de famoso, meu amor, é aquela coisa, né? Sempre um bafo. Se não dá bafo na festa, dá bafo depois da separação. Se não dá bafo... Ô, Kinder, você vai ficar lambendo a calça da tia? Primeiro casamento. Thaís Fersosa e Joaquim Lopes. Foi um casamento super lindo, maravilhoso. O vestido dela tinha mais de 2 mil cristais austríacos. Eles foram pra Lodmel e voltaram da Lodmel, pediram a separação. 5 dias depois, Joaquim Lopes foi visto na praia com nada mais, nada menos que Paola Oliveira. Resumindo, na época, o casamento acabou e ele ficou com a Paola Oliveira. Uma semana depois. Voltou da Lodmel, o negócio já acabou. Outro casamento bafônico que teve foi da Stephanie Brito com o jogador Alexandre Pato. O casamento custou mais de 1 milhão de reais. Em barras de ouro, não, mas 1 milhão de reais. E aí, 9 meses depois, eles já pediram o divórcio. Os boatos e fofocas da época dizem que o jogador começou a sair pra muitas baladas, acompanhado com o Ronaldinho Gaúcho lá na Europa. A Stephanie não ficou feliz e falou, Queridinho, não se deixou na cara dela ou batuíma. Isso é brincadeira. Aí ela foi lá e pediu o divórcio mesmo. Falando em casamento curto, teve um casamento da Britney Spears que durou, meu amor, 55 horas. 55 horas, é isso mesmo. Ela casou com o melhor amigo dela, o Jason Alexander, em Las Vegas. Aí passou a ser 55 horas, ela viu o que ela tinha feito, viu que ela tava bêbada, foi lá e casou e desfez o casamento, alegando justamente que tava bêbada e foi uma loucura de bebedeiro. Outro casamento bafônico que teve, que marcou uma época, foi o Ronaldinho Fenômeno com a Sicarelli. Eles se casaram no castelo de Chantilly, na França. O casamento custou mais de 2 milhões e 300 mil reais e durou 86 dias. Outro casamento super bafônico e fofo e que dura até hoje foi da Fernandes de Assouza com o Thiaguinho. Esse casamento tem várias peculiaridades. Primeiro, ela recebeu várias surpresas do noivo, teve o cantor que ela mais queria que cantasse o casamento dela, ele foi lá e contratou. Chegou na hora, ela quase morreu, me fartou quando viu o cara cantando, que era o Leonardo Gonçalves, ela amou. Aí chegou na hora da festa, mais uma surpresa pra ela, teve o grupo Fundo de Quintal, que ela sempre amou, era fã desde adolescente, de repente tava lá cantando o casamento dela, a Fernandes já ficou com felizona. E aí teve mais 3 babados nessa festa. Primeiro, a Luiza Posse foi fotografada pagando calcinha na entrada do casamento, eu não vou botar a foto aqui porque eu acho isso feio, deixa ela com a calcinha dela. Outra coisa foi a Carolina Dicma, que foi super comentada, porque ela era a madrinha deles e ela tava com o vestido super transparente dela pra ver calcinha e tudo. Esse eu posso pôr porque ela que escolheu ir com esse vestido, né? Então tá aqui. E o outro bapho, o maior bapho do casamento, foi uma selfie que o Luciano Huck tirou, tá? Fernanda Souza, Tiaguinho, Angélica, Luciano Huck, e as pessoas começaram a ver a imagem de Jesus no pescoço da Fernanda Souza. E ela também viu depois, ela até falou sobre isso recentemente no programa da Tata Werneck. Vê se você consegue ver Jesus na foto aí, meu amor. Eu olhei um pouquinho e eu vejo Jesus, então tá ali Jesus, amém Jesus. Ela é super religiosa, ficou super feliz. Enfim, até Jesus esteve no casamento de Fernanda Souza, abençoando essa união. Um casamento também que deu o que falar, que foi megalomaníaco, foi da Rayane Moraes com um latino. Beijo a Rayane. Conheci a Rayane, que a gente fez peça juntos, logo depois que ela saiu da fazenda. Uma fofa gostosa ali, dá vontade de arrancar aqueles olhos da cara dela. Mas o casamento dela com um latino foi assim, ostentação pura, gente. Ele alugou nada mais, nada menos que 48 jantinhos pra levar mais 600 convidados pra festa. Que foi no Copacabana Palace e ainda lacrou num look super diferentão. Ele usou um smoke em prata, parecia assim que ia, ó, dali direto pra um foguete viajar pra lua. Chiquérrimo, vestindo Ricardo Almeida. Teve casamento com promoção no Twitter? Teve casamento com promoção no Twitter. A Graciane e o Belo, quando se casaram, gente, na semana do casamento deles, anunciaram uma promoção no Twitter. Eles iam sortear 50 convidados dela, 50 convidados deles. Resumindo, o bando de gente foi barrado na porta, os convidados não conseguiram entrar. Ficaram com um cartazinho lá protestando. Aí depois, na festa, alguns convidados conseguiram invadir. Eles chegaram a levar algumas decorações da festa de lembrança pra casa. Já no casamento de Gisele e Tom Brady, teve até o quê? Teve até cachorro Tinder, sabia? Eles se casaram numa cerimônia secreta em Santa Mônica, em 2009. Ela usou um vestido Dolce & Gabbana Chiquérrimo e ainda teve a presença dos três cachorros dela que também usaram colar de flores. Dolce & Gabbana. Vê se pode, gente, até cachorro usando Dolce & Gabbana teve um vestido da... Ah lá, eu fico até chateado o Tinder, vai embora. Ah, gente, o nome dele é Kinder, mas eu chamo de Tinder, tá? E ainda depois teve uma segunda cerimônia secreta na Costa Rica, toda também bafônica. Ela tava com um vestido branco, cabelo solto, maravilhosa. Um dos casamentos mais caros, se não o mais caro, se eu não me engano, da história, é do príncipe Willian com a Kate Middleton. Middleton, Middleton. Não sei falar. Resumindo, o casamento deles custou mais de 75 milhões de reais. Só em flores foi gasto 1,7 milhão de reais. A gente aqui contando as moedas pra sair e tomar uns drinks com as amigas. E a Kate gastou 1,7 milhão em flor. O vestido dela custava mais de 150 mil reais. E ainda o casamento foi transmitido ao vivo por um monte de veículo no YouTube. Foi um bafo, porque só... Já a Beyoncé e a Jay-Z resolveram ser um pouquinho mais econômicos. Gastaram 2 milhões de reais no casamento secreto em Nova York. Tá bom, né? No casamento da Vitória com o David Beckham, teve Elton John cantando, pomba voando e custou mais de 1 milhão e 800 mil reais. Já Kim Kardashian e Kanye West conseguiram gastar um pouquinho mais. Então eles economizaram, né? Prestaram dinheiro nos amigos e gastaram 6,2 milhões de reais. Enquanto no casamento do David Beckham e da Vitória tinha Elton John cantando, no do Luciano Book e da Angélica tinha quem? Jota Quest. Bem mais brasileiro, né? Bem mais a nossa cara. Jota Quest cantou, foi uma super festa pra 1.500 convidados da Marina da Glória. Parou o Rio de Janeiro. Ela já tava lá diva grávida de 4 meses do Joaquim Fambafo. E também não podia ficar fora um dos casamentos mais famosos aqui do Brasil, que foi do Paulo Gustavo com Thales Bretas. Eles também se casaram no Rio em 2015, uma cerimônia super discreta. Nenhum convidado podia entrar com o celular, não teve jornalista, não teve foto, teve nada. Foi super discreto. Na época teve uma polêmica porque descobriram que não rolou beijo entre os noivos na hora do sim. E aí muita gente falou, como assim não tem beijo? Como assim casamento é esse que não tem beijo? E aí só fomos ver foto do casamento quase uma semana depois que o próprio Paulo postou uma foto no Instagram dos noivos cortando o bolo, falando do casamento, que ele tava super feliz, de encontrar o homem da vida dele. Tudo lindo, maravilhoso. E aí também deu uma camada nos ônibus dessa história do teve beijo, não teve beijo? E aí não tinha celular? Tem celular? Que coisa é essa? Não, 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 não. Essas coisas que todo mundo adora inventar e falar. Fora todos esses casamentos que a gente falou, ainda tem Fábio Júnior que casou trocentas mil vezes. Todo mundo sabe disso. Vira e mexe tem notícia deles de casamento aqui, casamento ali, quem separa, casa de novo. Outra que também casou um monte de vezes. Se a gente fosse falar dos casamentos dela, tem que fazer um vídeo só pra ela, que é a Gretchen. Que as pessoas até se perdem nas contas de quantos casamentos a Gretchen tem. É tanto casamento que nem a internet sabe. Ela disse que oficialmente só foram quatro, acho que ela errou a conta. Esse foi um apanhado rápido de alguns casamentos de famosos. Fala aí pra gente, quer dizer, pra gente não, né? Porque a Foquinha não tá aqui hoje. Enfim, fala pra mim e pro Kinder. Qual o casamento que mais marcou você? Como foi o casamento do seu ídolo? Quem que você quando casou ficou felizona ou ficou triste porque era um crush teu e você tinha esperanças? Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, ver os outros vídeos do Analisando que já passaram aqui pelo canal. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!